Hoje, durante um tempo, eu achei que eu não ia ver você sorrir, que é só a marca registrada, é o sorriso. Como que não sorri com o gol daquele? Nossa, no finalzinho ainda, pra comemorar o aniversário da minha tia lá de Guaracia, lá da tia Cida, eu pude fazer o gol e ajudar o time, né? E que comemoração foi aquela? O time presidência, viu? Tô ensaiando aquilo faz alguns anos já e nunca tive coragem de soltar. Tá medo, não? Hoje, não, medo nada, faço isso desde menino, mas nunca deu pra fazer nos jogos, porque eu sempre não sabia o que fazer na comemoração, agora eu vou começar a fazer isso todo jogo. Agora eu escutei, um passarinho me contou, que no Atlético tem o São Vitor, e aqui no América agora tem o São Vitor Hugo, é isso? Pô, pensou? Não, não chego a ser santo não, graças a Deus eu só trabalho e o reconhecimento eu acho que é do grupo todo, não é só meu, porque eu não jogo sozinho, né? Lá dentro é todo mundo brincando. O América vai continuar nessa arrancada? Vai pra Série A? Estamos trabalhando pra isso, não só pra conseguir o acesso, mas pra brigar pelo título. Muito obrigada, bom descanso. Valeu. É isso aí, confiança e simpatia do Vitor Hugo. É, não é só, não, é título, é isso aí, tem que pensar assim, nós temos 14 jogos dentro de casa, vamos lá nos 14 subir tranquilo, com o pé na casa. E tá tranquilo, esse menino joga muito, o América jogou muito bem, certo? E acredito que nós estamos indo no caminho certo, os quatro vão subir agora pro primeiro lugar. Agora, sexta-feira, contra o Oeste, traz três pontos, 23 pontos.